O meu nome é Neuza, eu sou a Presidente do Centro Comunitário da Rádio Nau e Adjacência, Cresce da Escola Comunitária Cantil da Criança. Hoje nós temos 214 filhos. E eu passava a noite em casa, eu mandava com o carril de mão, mas de porta em porta, pedindo um quilo que eu tenho. E nós, Adjacência, reunimos a documentação, e eu quero dizer para vocês que nós passávamos a fome, hoje nós não passávamos. O Felipe, ele fez um projeto que nós não pagamos mais água, nem no município, lá nas escolas, como no Dara. Amém! Obrigada, meu irmão! Muito obrigada!